Fala galera, Remédio Amargo, Suel, vem comigo, 1, 2, 1, 2, 3 e vem Olha, o nosso abraço tá desencaixando Minha boca e sua boca se estranhando E essa cama aqui, só serve pra dormir Qual de nós dois vai ser o primeiro a desistir Porque eu não quero ser traído ou te trair Ou quem vai tentar consertar Você me dá mil motivos pra ir E eu só quero um pra ficar Faz amor comigo só pra confirmar Toca minha pele pra ver se vai arrepiar Se vai lembrar Dos altos e baixos que a gente tem São como o remédio amargo que é ruim Mas faz bem Se tirar você de mim Sobrar ninguém Olha, o nosso abraço tá desencaixando Minha boca e sua boca se estranhando E essa cama aqui, só serve pra dormir Qual de nós dois vai ser o primeiro a desistir Porque eu não quero ser traído ou te trair Ou quem vai tentar consertar Você me dá mil motivos pra ir E eu só quero um pra ficar Faz amor comigo só pra confirmar Toca minha pele pra ver se vai arrepiar Se vai lembrar Dos altos e baixos que a gente tem São como o remédio amargo que é ruim Mas faz bem Se tirar você de mim Sobra ninguém Faz amor comigo só pra confirmar Toca minha pele pra ver se vai arrepiar Se vai lembrar Dos altos e baixos que a gente tem São como o remédio amargo que é ruim Mas faz bem Se tirar você de mim Sobra ninguém Faz amor comigo só pra confirmar Toca minha pele pra ver se vai arrepiar Se vai lembrar Dos altos e baixos que a gente tem São como o remédio amargo que é ruim Mas faz bem Se tirar você de mim Sobra ninguém Chora paixão Tchau e obrigado Obrigada.